Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos fazer um replantio, um plantio na verdade né, com sem sementes de arábico, vamos plantar sem sementes de arábico, no substrato carolina usando o fusion. A gente vai utilizar uma bandeja, vamos plantar no substrato carolina, sem sementes de arábico. Primeiramente quero dizer que quando a gente coloca as sementes de molho, elas estão aqui ó, desde ontem. Algumas sementes elas boiam, outras sementes não boiam, isso não tem nada a ver com a questão de germinação, tá pessoal? Algumas sementes não boiam e germinam. Algumas sementes boiam e germinam. Algumas sementes não boiam e não germinam. Algumas sementes boiam e não germinam. Então não tem nada a ver, tá? Vamos colocar essas sementes lá na sementeira. E agora vamos dar todas as dicas de como fazer, qual a quantidade de fusion, o que é que a gente vai colocar lá, tá? Vamos lá? Então a gente vai colocar aqui só um pouco e depois vai colocar umas bolinhas, umas 10 bolinhas, uma pitadinha do fusion. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamo lá. Vou misturar um adubo com um carolinho. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com o garim, né? É, para juntar daquele jeito, colocar o cimentinho, e colocar com o garim. E, o garim, o garim, a garim, agora a gente vai colocar a semente aqui em cima, e, vamos colocar uma quantidade de areia em cima da semente. E, aí, a goa de novo. Porque o substato caroína, ele, é difícil ele pegar a água, né? Se você colocar ele no seco, vou colocar aqui no fio, um por um. Então, o garim, ele, 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 E aí com a areia fica melhor porque a semente não tomba, porque a areia é pesada, porque o substrato é muito leve. É quando a água sobe. Quando a água sobe, a areia ajuda. Essa bandeja é de 50 pontos, 50 selos. A água sobe. 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 Amém. Amém! A gente tem que fazer um pouco mais nozado. Pega no coração. Olha a lourinha! A lourinha. Mais uma usada. Pra ver qual é que sobe. Só isso aí a cebinha que subia. A gente dá uma... A ceminha que subiu a gente dá uma... Não tem problema dar uma tarefa não? Não, se for muita tarefa tem que comer. Não assim, só para... ...e o que é que tem que comer. Olha isso. Olha a flor que é a nossa. Vamos lá, vamos lá. É legal. Vamos lá. Vamos lá. Agora começou tardinho, está aguado. Pode deixar até no sol, não tem problema nenhum. O problema é se secar demais, aí ela desidrata e acaba nascendo. Mas dá certo. O fúzio é um adubo de liberação lenta. Ele dura até três meses e vai liberando aos poucos os nutrientes aí. A planta, quando as raízes encontra, o fúzio lá embaixo, depois de um, dois meses, ela vai estar sendo bem metida. Então é isso. Quero agradecer a Deus. Mais um vídeo. Agradecer a Deus pelo trabalho, pelo bom de cada dia. Agradecer a Deus por tudo, senhor. Muito obrigado. Valeu do Junior Rosa do Deserto. Crescer a cada dia mais. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. E divulga esse vídeo. Essa é a maneira melhor para deixar as suas mudas bem gordinhas. E como essas são sementes de arábico, aí que elas vão ficar gordinhas mesmo. Então a gente se vê e a gente vai ver os vídeos, os próximos vídeos, logo mais. A gente vai estar filmando essas plantinhas bem gordinhas que vocês vão ver aqui no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau.